Oi meninas, tudo bem? Hoje vim daqui gravar uma tag e falar também sobre o meu desaparecimento aqui do canal. O blog continua muito, mas o canal eu desapareci porque tava tendo uns problemas na família, na minha família, mas estou voltando com tudo. E hoje eu vou fazer a tag uma só palavra. Então vamos lá parar de enrolar com esse vídeo. Se eu começar a falar aqui vai ser mais de 20 minutos de vídeo. E eu não quero que eu saia esse canto de vídeo rápido. Então vamos lá. Primeira pergunta, onde tá só lá? Quarto. Quarto. Seguindo, seu parceiro? Não tem. Terceiro. Seu cabelo? Andulado. Quarto. Seu rainha? Seu pai? Quinto. Seu pai? Rei. Seis. Seu jogador preferido? Meu Deus. Gente, quem tem vontade de ter minha máquina? Tem meu celular. Tem meu computador. Ai, eu adoro vídeo-alquímico. Mas é meu celular. Sete. Seu sonho da noite passada? Não lembro. Oito. Se eu vou dar pra ele levar água. Eu amo água. Eu tomo muita água. É... Carro dos seus sonhos? Não tenho nenhum. Agora, né? Não sei. Daqui pra frente não vai lançar alguma. Não sabe. Mas até agora é a BMW. Dez. Onde você está nesse momento? Sala. Onde? O seu ex passado. Do seu medo? Morre. Treze. O que você diz? Seu dez anos. Casada. Formada. Mãe. Eu já vou estar com seis anos. Não, vinte e cinco anos. Não, vou estar com vinte e quatro anos. Mas eu já vou estar formada, bem graduada, na vida, independente, independente. Não devem dizer ninguém. Isso. Independente. Dez. É... Quatroze. Qual que você passou a noite passada? Sozinha. E tem uma visita do meu gato. Na minha cama. Eu senti mais tempo. Que ele... Não sei o que ela acha. É... Quinze. O que você não é? Falsa. Dezesseis. O que você fez por último? Comi. Comi? Comida? Não sei. Deixa eu baixar aqui mais. Ai, vou dar sua roupa. O que eu fiz por último? Ah, entender. O que eu fiz por último foi... Achar as perguntas. Da tech. É... Dezesseis. O que você está usando? Roupa. Uma dúzia e um sorte. Desutiliza o seu dileto. A culpa é das estrelas. Não tem como fazer um em uma palavra só. Não tem. Dezesseis. A última coisa que você comeu. Eu almocei. Foi. Vindo da sua vida. Perfeita. Seu amor. Depende. Depende muito. Tem dias que eu estou muito feliz. Eu sou mais feliz. Eu sou mais feliz. Fique triste agora quando você vem. Corre. Em dois. Seus amigos. Únicos. Vinte e três. O que você está fazendo nesse momento? Respostas. Muitas respostas. Eu estou falando. Mas eu sei que eu estou fazendo. É assim. Vinte e quatro. O que você está fazendo nesse momento? Gravando. E sim. Seu verão. Ótimo. Férias. Férias. O que você está fazendo na sua TV? Não é que dá fala nada. Do lado da fuzinha. Acho que é o vídeo. É o vídeo show. É... Quando você está falando uma coisa. Agora. Agora. Quando você chorou. Qual é a última vez? Faz uns dez dias. Eu assisti um filme show. O Rik-Sol. Depois digo. Depois dois. Ah. Pobrita Nick. Gente. Eu nunca assisti ver esse filme. Escola. Necessária. Necessária para aprender. Para ser alguém na vida. Trinta. O que você está fazendo nesse momento? A minha voz. Falaram, né? No bairro do ventilador. Eu estava ventilando. O meu safado. Porque eu fiquei em Itália. É... Atividade. Trinta. É uma atividade predileta no final de semana. Saí. Eu adoro saí. Gente. Eu adoro ver cinema. Adoro saí com a minha mãe. Estou começando. E lançar lá no salope. Eu sempre saí. Eu gosto de sambor. São randélice. Meu profano de fã. Fã. Frango espiritual. Minha do fã. É... Para os seus sonhos. É... Ou advogada. Ou... Engenheiro civil. Ou... Atriz. Até agora. Os meus sonhos são atriz. Fã. Fã. É... Trinta e três. Seu computador. Minha vida. Tem tudo aqui. Gente. Tem tudo aqui. Se alguém pegasse o computador. Já estava cabendo a minha vida completa. O que tem no lado fora da sua janela? Aqui no sal não tem janela, né? Não tem fora da minha porta. Não tem fora da minha porta. Tem árvores. Cerveja amarga. Uhum. Odeio. Trinta e seis. Comida mexicana. Habilitada. Trinta e sete inverno. Adoro. Adoro inverno. Aqui está inverno. Eu adoro inverno. Um friozinho. Que não gosta. Religião. Trinta e seis. Religião católica. Trinta e nove. Férias. Ah, não. Estou precisando. Ok. Quem quiser... Eu devia ter férias um mês sim, mas não. Ok. Eu ia gostar muito. O que tem em cima da minha cama? Muita bagunça. Eu ainda não arrumei. Quatro. Esse daqui é o quarenta, né? Aqui tem em cima da minha cama. Muita bagunça. Quarenta e um. Amor. Acho que é só até aqui. Só que não sei se ainda tem em cima da minha cama. Até aí. Quarenta e um. Amor. Deus. Porque Deus é o amor na minha vida, né? O amor me ama também, meus pais. Mas primeiramente Deus, né? Eu tenho que amar primeiramente eles. Então, gente... Essa daqui foi só. Acho que já está uns quarenta minutos aí, né? Então, o que que você gostou pra mim? Se inscreva no meu canal aqui embaixo. Dá um joinha. Comenta o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me segue no Instagram. Me adicione no Facebook. Me sigam no Facebook. Eu aceito todo mundo. Todo pelo Facebook, né? Iniciado, né? Por que não? E... E é só, gente. Um beijo. Bye, bye. Até a próxima. Vou lembrar. Um beijo. Uh... E... 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 Obrigado.